Audio Jungle Audio Jungle Olha só, pessoal, aqui, making of, já estamos nos aprontando, já tem um folderzinho, né? Aqui, demonstrando a lista de componentes para o nosso público que vai vir Aqui, demonstrando os componentes direitinho, onde que vai em cada local Aqui é o kitzinho, tem a sobra, os componentes, a placa De brinde tem esses dois adesivos aqui, ferro de sol, da esponjinha, só aguardando o pessoal chegar E ficou assim Rodrigo Costa ali, fazendo os últimos ajustes E vamos que vamos Mostrando para vocês, Carlos Júnior, Rodrigo Costa, a oficina Aqui o rapaz que vai nos auxiliar, Joel Toda a estrutura aqui, ó, sendo montada, aguardando Ali nós temos o pessoal, acho que é Keynote Tá? Aqui nós temos o pessoal do Tupinambote Que é a oficina 1, tá? De Arduino básico O pessoal aqui do Keynote A oficina deles é a oficina Kids Olha só, no mundo da robótica aí pra criançada Aqui nós temos mais uma oficina pra criançada também Que é a parte do circuito, né? Olha só, gente, eu acho que isso aqui é a massa modeladora condutiva, né? Isso mesmo, aqui no teatro Aqui é o pessoal do Tupinambote Tá? A oficina deles Eu já mostrei pra vocês Aí ao lado vem A oficina da montagem placa Roduíno Aqui é somente as oficinas, tá? As palestras vão ser ali na Na outra parte do teatro aqui Do Manauara Então é pra vocês saberem como é que é os bastidores aqui No momento, o pessoal passando pra lá e pra cá Quem vai fotografar Quem vai filmar Quem é a parte da organização O pessoal já chegando, aguardando Olha só, pessoal A vista panorâmica aqui A oficina Aqui é a mesa da oficina A montagem da placa Roduíno, né? Tudo prontinho O pessoal ainda se organizando Os últimos ajustes Lá é a parte da Playz Essa outra oficina ali, ó Do Knott Que é pra Arduino Kids Pra criançada Tem uma outra ali do lado Também pra criançada Que é com massa modeladora Massa condutiva Tem essa parte aqui do curso de Arduino Básico Que é o pessoal do Tupinambote Tá? Então essas duas mesas aqui reservadas Pra parte do Tupinambote Toda essa região aqui Só situando vocês É dos oficineiros Aquela última lá Que tem uma TV De costa pra cá É da Dudes Dudes Tecnologia, tá? Lá no iniciozinho São o pessoal que já tá aguardando Que estão entrando Pra ir lá pro auditório Onde vai ficar a parte de palestras A concentração de palestras É lá no outro campo Aqui é realmente somente As oficinas Vão ser oficinas simultâneas, tá? Então vai ter várias oficinas Tudo ao mesmo tempo aqui E eu vou tentar registrar tudo aqui pra vocês Espero que eu consiga E é isso, vambora E é isso, vambora Legenda Adriana Zanotto 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 AudioJungel Legenda Adriana Zanotto